E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera É o seguinte, teve uma rebelião aqui na nossa casa Vocês vão ver cara, vocês vão ver beleza, tem aqui o curador aqui beleza Opa galera, olha isso aqui, os fugitivos meteram o pé, a horda veio destruindo tudo, destruiu minha casa toda ali Destruiu meu presídio ali que eu fiz pros... Mas vamos lá, vamos conversar com o nosso... Vamos colocar aqui, comer, vamos comer o que? Vamos comer uma paradinha dessa aqui, vamos comer e assistir, beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos passar direto aqui que eu vou ler essa parada aqui não galera, não vou ficar lendo essa parada aí não Vocês lê aí, beleza, show de... Voltamos aqui galera, ele meteu o pé, entramos na parada do comercial aqui, olha isso galera, eles fugiram galera Até o lobo fugiu aqui, o que eu tive que fazer galera? Eu tive que matar o lobo Galera, eu tive que matar o lobo, impressionante isso galera Impressionante, infelizmente eu tive que matar o lobo Entendeu? Vamos trazer eles pra cá, vamos lá Rapaz, a horda invadiu aqui e destruiu tudo, cara, destruiu tudo mesmo Minha motoca tá aqui ó, vamos passar pra cá, vamos ver como é que eles fazem pra passar pra cá Destruiu tudo, então houve uma rebelião aqui Infelizmente tivemos que matar o nosso lobo né cara, que tava atacando a gente aqui Eu tive que fazer isso galera, eu tive que fazer isso, mas vamos lá, vamos que vamos lá Vamos entrar aqui galera, vou ter que prender eles de novo aqui Vamos lá, vamos construir aqui galera, vamos construir essa base aqui de novo aqui Pô, eu tô bolado, pô, a gente tem que reforçar aqui galera, tem que reforçar aqui Joga pra cá, beleza Beleza, pra cá ó Show Aí que eu vou fazer agora galera, vou quebrar aqui ó Vou quebrar aqui Beleza, ó, quebrei aqui Vou quebrar aqui com tudo lá de dentro É galera, tô do lado de dentro aqui ó Então o que eu vou fazer aqui ó Vamos construir logo aqui antes que eles cheguem galera ó Pronto Aí agora a gente chama eles, beleza, cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos chamar eles aí ó Cadê? Tá tentando bater ó Vem pra cá, vamos chamar eles aqui É galera Ih, não tá vindo não ó Ó, estou mais esperto galera, estou mais esperto ó Vou sair aqui, vou chamar eles aqui galera Vou sair aqui, vou chamar eles aqui ó Toma uma porradinha aqui, tira a dúvida da gente Será que tá os dois aqui galera? Agora tô na dúvida, só tá um candango aqui hein Só tá um candango aqui Ih, tem mais um ali galera, tem mais um ali ó Vamos juntar os três aqui ó Tubarão tá perdido galera, tubarão tá perdido aqui ó Show, agora, agora vai Agora vai, rápido Ah galera Ih, 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 ih Ah, que surra é essa galera, que surra é essa Vamos lá, vamos É galera, não sei não hein galera Tá complicado aqui hein galera Tá complicado aqui Beleza, ó Ó Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Vamos colocar uma parede aqui, beleza Ele remete o pé ali ó Outra parede ali Parede ali, parede ali Fechamos galera, fechamos Fechamos porra nenhuma galera Fechamos porra nenhuma Olha isso Ih, ih, ih Eles estão espertos pra caraca rapaz Eles estão muito espertos ó Vamos meter o pé aqui Ah, agora o que a gente faz Mete o pé aqui ó Vamos atravessar aqui ó Beleza, show Agora tem que ser rápido lá galera Tem que ser rápido lá Cadê, cadê Vai Cadê a parede Ah galera Ah, moleque Que porra é essa Tomei uma surra Beleza Desceu um presídio grandão aqui pra ele Galera, então vamos fazer o seguinte Vamos ver que eu tô de comida aqui Tô com bastante comida aqui Vamos invadir lá A floresta Em busca do cartão vermelho Galera, vamos direto naquele baú lá Vamos ver se a gente consegue a parada top lá Perdi muito tempo aqui galera Mas Vamos lá, vamos de moto aqui Cadê Cadê a nossa Pegamos a nossa moto Tem que voltar cara Não pegamos a nossa moto Então a gente tem que voltar aqui Vamos entrar aqui Que a gente só vai agora de moto Cara, não tem jeito Só vai de moto aqui Pra gente poder ir pra aquela parada lá Gravar aquela parada lá E vamos lá, vamos lá Perdi muito tempo aqui galera Muito tempo Vou fazer um cortezinho ali Mandrake ali pra ficar top Agora a gente tem que ir de moto Pô, vamos com a moto aqui A gente tem que ir de moto né galera Vamos dirigir aqui Beleza, o tanque tá parado ali Vou gastar um Vou gastar energia agora galera Vamos lá pra floresta Nível 3 Tentar pegar aquelas paradas lá Valeu Então vamos lá Vamos com tudo que Tomei uma surra agora ali Pra poder prender esses Zumbi Rapaz, que que é isso Eles ficaram mais espertos Cara, impressionante isso hein galera Aquela ali não Aquela ali é carne de pescoço Vamos lá, vamos botar uma corridinha aqui Galera Não vamos chegar de moto não Vamos chegar correndo aqui E vamos que vamos Que a parada vai ser insana Vai ser louca galera Vai ser louca Vamos lá, vamos lá Demorando aí galera Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu, eu conto muito Com o apoio de vocês Dá um pulo no canal Do meu camarada Henry também Vai estar o link aí na descrição Beleza, vamos lá Vamos com tudo Tomara que não venha aquele big Pô, aquele big lá Atrapalha demais galera Atrapalha demais mesmo Aquele big Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos ver se a gente busca O cupom vermelho e armas Galera, cupom vermelho e armas Chegão bonito aqui na parada Beleza, show Já estamos com o nosso facão aqui Mandraquezão aqui Ó Pela rebeiradinha galera Pela rebeiradinha Vem aqui hein Vem aqui Beleza Uma, duas, três Não dá nem tempo dele cuspir Não dá nem tempo dele cuspir na gente Se ligaram né Vamos comer uma parada aqui Pra ficar bonito na fita Vamos lá Todo mundo pela beirada aqui galera Se liga na estratégia aí É uma estratégia pra iniciante aí Que eu sei que Os caras mais antigos no jogo Tá ligado como é que funciona Essa parada aqui Olha esse galera Olha esse Que vacilo ó Beleza Uma, duas Uma, duas, três Caraca Essa mano Essa merece like Cara Essa merece like Que manobra fenomenal Que nós fizemos aqui hein galera Top demais Beleza Show Vamos meter o pé por aqui Que eu não quero pegar aquele ali não Pô o telefone tá até melado aqui Que pô Tá quente pra caraca Aqui no Rio de Janeiro galera Ó Tá muito quente Beleza Ah Pegou na gente cara Pô Uma só que ele deu na gente Já sujou a gente Cara Impressionante Cara Esse jogo tá roubado Esse jogo tá roubado Vamos lá Vamos lá Tem umas paradinhas aqui Beleza Fui olhar ali Agora já era Agora vamos pro porradeiro aqui mesmo Que Não quero saber não Já tô feio do orientão já Vamos lá Vamos comer a Essa sementinha aqui Beleza Show 100% Agora vai com tudo Vamos com tudo aqui Não esquece Vamos partir pra meiuca aqui Já sapeca esse otário aqui Beleza Show Toma Nem deixa Ih Tá vendo o outro ó Beleza Negócio é a gente não perder vida aqui hein galera Ele foi rápido agora Esse aqui foi rápido Beleza Esse daqui é molhida galera É molhida Vamos em busca do cupom vermelho galera Já precisa estar nesse zumbizinho aí fraquinho Se tiver top Vamos lá Aqui ó Já veio outro aqui Esse aqui é o luba Aqui a gente pega ele Beleza Sapeca esse luba aí galera Sapeca esse luba aí Vamos lá Vamos lá Vamos chamar logo esse aqui Agora não dá galera Agora a gente tem que ir pro braço mesmo Vamos lá Vamos pegar aqui ó Vamos equipar Vamos tirar o Coisa aqui Vamos equipar Esse aqui das duas porradas Já destrói o luba Hehehe Top Vamos comer aqui Vamos comer aqui Beleza Agora tem esse aqui A gente já pega logo ele aqui Beleza Esse cara não tem zumbi grandão não aqui Será? Galera acho que o big não vem não Ele não veio até agora cara Não veio até agora Ele não vai vir não Opa Agora quero ver o escachote aqui Cara Cadê o escachote O escachote tá na meiuca Legal hein Ó Que lindo ó Toma Toma Hihi moleque Beleza Galera invadia muito fácil Cara invadia aqui cara Tá muito fácil mesmo Entendeu Qualquer um consegue invadir aqui de boa Vamos equipar aqui a calça aqui Vamos comer essa fruta aqui Olha isso Ah rapaz O bootzinho me sacaneando Cara Rapaz Aquela parada ali Aquela parada ali dói hein Aquela parada ali dói Hum Já veio outro ali ó Beleza Show Sapeca ele Rapaz Tem que comer logo essa fruta aqui cara Come logo essa fruta aqui Beleza 70 Come aqui Beleza 100% Galera Vamos ver o que tem no boot aqui Tem coisa boa aqui pra gente Tem um agasalhozinho aqui Vamos pegar Comida né Comida água Rapaz Tem comida pra caraca Top demais Mas a bota não vou pegar não hein galera Então o que que eu vou fazer aqui Vou pegar essa cenoura Vou jogar pra cá Show de bola Tomo bem na fita aqui hein galera Vamos ver esse zumbi aqui O lubo O lubo a gente pega Que é parada do lubo aqui Beleza Show Aqui tem uma Uma mochila aqui Vamos ver o que tem nessa mochila galera Vamos ver Vai que tem cartão vermelho Vai que tem cartão vermelho aí Uh Galera Não Olha isso Meu Deus do céu Espingarda Ha 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 Moleque Que que é isso cara Nunca tinha pego isso Top demais galera Top demais Vamos tirar essa cor Galera Não acredito nisso Cara não acredito Vocês viram ali hein Vocês viram que eu peguei uma espingarda Aqui hein galera Peguei O gordão aqui é sinistro Esse gordão aqui é sinistro Beleza Vamos lá Tinha que ter usado facão Que bate mais doído nele Vamos lá Opa Mete o pé Ah Porque é lento Aquela parada ali pesa né galera Mas tá maneiro Nossa roupa tá blindada Show Galera Ganhou um Pegamos a 12 galera Pegamos a 12 aqui Show de bola Vamos comer essa parada aqui Vamos comer Ah dei mole aqui Comi errado aqui Tem outro baúzinho ali galera Mas pra isso a gente tem que Pôr Vamos botar o facão galera Vou botar o facão Beleza Show Vamos lá Vamos abrir aqui Botei o facão no lugar errado Opa Chavinha galera Chavinha aí Vamos comer essa parada aqui Beleza Vamos ver como é que tá ali Tá 100% galera Tá 100% Vamos pegar logo esse Esse grandão aqui E vamos que vamos Caraca é muito lento Pra bater com essa placa A placa pesadona também Olha lá Tirou da gente Não Quero o gordão ali Mais duas A gente destrói ele Beleza Show Já dei uma rasteira nele Vamos lá Vamos comer a fruta aqui Come esse bife agora não Bife agora não Vamos lá Vamos ver o que tem aqui pra gente Galera Show Show de bola Água a gente Vamos usar água aqui Vamos botar pra cá Vamos pegar a fita Rapaz Que que é isso moleque Show de bola Vamos pegar esse outro baú aqui Já pegamos três né galera Três baúzinhos Já pensou ver uma outra arma aqui Aí é top galera Aí é top Não veio nada de bom aqui Não veio ver essa comida aqui Depois eu volto aqui pra pegar Depois eu volto aqui pra pegar Vou largar esse Vamos jogar esse parafuro pra cá Jogar pra lá Beleza Lata de tinta a gente precisa Lata de tinta Vou jogar essa madeira pra cá Não precisa dessa madeira Beleza Então vamos lá Vamos comer logo essa paradinha aqui Que a gente fica full aqui Bonito na fita E vamos pra lá galera Vamos pra lá que é moleque Aí sim Só mais um Um baúzinho aqui Pra gente ficar top galera Só mais um baú aqui Vamos lá que Oba já tomou na moto aqui galera Já tomou na moto Pega essa fruta aí Inventário lotado Inventário lotado Acho que a gente já zerou aqui Será que tá vindo só dois Pegamos uma dozezinha aí Pela metade galera Pela metade Pô meio sorradinha né Por dentro do caixote Pela metade É meio complicado Podia tá mais bonita ela Rapaz Veio dois grandão ali Veio dois grandão ali Dois grandão não Veio o miúdo ali ó Vai tomar duas raquetadas aqui Já era Beleza show Agora vamos pegar o gordão aí Vamos pegar o gordão aí Ah já era Já era Dei mole Dei mole que essa parada aqui É meio pesada cara E o boneco não vai Ah vai Pode dar teus pulinhas aí cara Pode dar teus pulinhas aí Que a gente Vamos que vamos Beleza Vamos botar a bota aqui galera Vamos botar a bota aqui Que ele danificou a gente aqui bonito Beleza show O que que tem aqui pra gente Corda galera Não quero corda Vamos voltar lá Rapaz Moleque Vim em busca de Vim em busca do Cupom vermelho Não achei não hein galera Não achei não Beleza É galera Não tem não Acho que só tem três mesmo aqui Então galera Deixa no comentário O que vocês acharam aí Do nosso presídio lá Nós conseguimos recuperar lá de boa Valeu Tomo junto aí Um abração Foi Vim em busca do